Em coletiva no Parque de Exposições, onde se realizaram praticamente todas as etapas de vacinação pelo sistema Drive-Thru em Pato Branco, a Prefeitura fez uma análise da campanha de vacinação contra o coronavírus. Hoje, o município atingiu a faixa etária dos 18 anos. Nós estamos muito felizes por chegarmos aos 18, 18 mais, concluindo esse ciclo da vacinação, com 80% quase da população com a dose 1 e 40% com a dose 2. Não é fácil, atingir meta de vacinação não é fácil, mas nós estamos muito felizes, porque nós tivemos ao longo dessa jornada várias coisas boas, várias coisas ruins, como eu falei, mas agradecer principalmente a equipe que se dedicou, capitaneada pela Manu, que se dedicou, que organizou, que enfrentou sábados, domingos, chuva, e estavam aí não só aqui no Drive, mas nas unidades de saúde também, toda a nossa equipe das unidades de saúde que trabalharam incansavelmente para essa vacinação. A chegada à faixa etária dos 18 anos não necessariamente é motivo de comemoração, porque nesta caminhada perdemos muitas pessoas que nós amamos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma data expressiva. A partir da semana que vem, será feita uma repescagem para chamar aqueles que, por alguma razão, ainda não se vacinaram, para que venham até a unidade de vacinação ou no drive-thru mais próximo para receber a dose que salva vidas. Chamar o povo que não se vacinou, venha se vacinar, é muito importante. Se você olhar os índices das pessoas que se vacinaram, que estão pegando, é muito pequeno. E se você olha a média de semana passada, foi cinco. Cinco pessoas apenas positivadas em Pato Branco. Então, vamos se vacinar. Rodrigo Bertol, coordenador do setor de vigilância epidemiológica, destacou que agora o município aguarda a orientação do Ministério da Saúde e reconhece que existe divergência política em relação à vacinação, sendo que o Ministério cancelou a orientação inicial de vacinar adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos. A gente sabe que existe, tanto do ponto de vista dos cientistas epidemiológicos, tem uma dissonância nisso, tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde divergem, e muitos estados e municípios estão seguindo o que preconizou anteriormente. Então, eles estão vindo dos 18 aos 12 anos, e que já começaram, e outros municípios e estados estão seguindo o que o Ministério preconiza. Até então, o Paraná está aguardando, está vendo novas definições. A gente espera que esteja uma certa afinidade nessa discussão, e aí a gente vai seguir o que a Secretaria do Estado preconiza.